E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Arquivo Ativo, certo galera? E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando as únicas duas formas de vocês lucrar com segurança aqui no mercado e parar de ser negativo e parar de perder dinheiro para o mercado, tá? Eu também vou estar mostrando na prática eu lucrando com essas únicas duas formas que eu irei mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje, tá? Aqui é o que? É queixado suribete, galera. Não tem por onde, tá? O queixado, tanto o queixado como o suribete vai nos permitir lucrar de forma 100% segura nesse mercado que a gente não perda, que a gente faça a entrada e não perda, não corra risco de perder o dinheiro. Então são dois métodos simplesmente espetaculares, tá? Eu vou estar te mostrando e lucrando com esses dois métodos. Na prática também eu vou estar te ensinando como é que você pode estar recebendo essas entradas, tanto de queixado como de suribete. Se você quiser entrar no positivo e sair do negativo, fica aqui comigo até o finalzinho desse vídeo que eu estou aqui para ajudar vocês bastante. Tem muita gente que todos os dias lá no nosso WhatsApp, muita gente que entra em contato com a gente perguntando, Ricardo, como é que eu faço para ser positivo no mercado, para parar de perder dinheiro, cara? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, para mostrar para vocês que é possível sim viver desse mercado. Então fica aqui comigo até o finalzinho desse vídeo. Mas antes de começar, é claro, eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e ativam aí o sininho de notificações porque o canal está com a meta de bater 6 mil inscritos e também porque de segunda a sábado, sempre em hora da tarde, tem vídeos novos aqui no canal. Então já se inscreve e ativam aí o sininho de notificações. Galera, não tem por onde, tá? Não tem por onde. São esses únicos dois métodos aí que nos permite lucrar com segurança no mercado, tá? Sem risco, sem correr risco, tá? Então você vai tirar sua conta do negativo, tá? Sua conta do negativo e entrar no positivo utilizando aqui esses dois métodos. E como é, galera, o que vocês vão fazer para vocês terem acesso às entradas, tanto de Cashout como Suribat? Bom, galera, é bem simples. Lá no nosso software de Cashout Suribat, ele vai te mandar todos os dias ali entradas em diversas plataformas ali para você estar pegando ali a entrada, beleza? E daí é só lucrar no automático por apenas, galera, R$70,00 vitalício, beleza? Ou seja, vocês só pagam uma vez. E após o pagamento, vocês já vão ter acesso às entradas, tá? A gente já vai estar mandando um link para vocês. Agora, galera, eu vou mostrar para vocês eu lucrando com esses dois métodos. Vou mostrar para vocês na prática, porque como eu disse, não adianta eu ficar aqui só falando. Eu vou mostrar para vocês na prática como esses dois métodos são incríveis e simplesmente espetaculares, beleza? Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Arquivativo, certo, galera? No vídeo de hoje, a gente vai estar pegando aqui uma entrada de Cashout, tá? Nessa casa aqui, aliás, a gente já pegou a entrada, eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá, rapaziada? Lembrando que a gente não vai correr risco. Apenas vamos esperar aí, tá, a odd desvalorizar, a odd baixar para a gente estar lucrando, tá, rapaziada? Muito fácil, muito simples e eu vou te mostrar aqui no vídeo de hoje. Mas onde é, rapaziada, que a gente pegou aqui essa entrada, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Justamente aqui no nosso grupo VIP, rapaziada, onde a gente manda entradas de Cashout e Suribet, tá? Ambas as entradas 100% de lucro garantido. Olha só a entrada que a gente pegou aqui, ó, Ares, Limassol e Apoel, Nicosia. O jogo aqui é para o dia 23 do 4 de 2023, agora 1h da tarde. E hoje, rapaziada, eu vou mostrar aqui a data para vocês. Hoje é dia 14, tá, de abril, tá? E a gente já lucrou, tá, rapaziada? Olha só, a gente já lucrou. Então, rapaziada, muito, muito top esse método. Antes de começar, é claro, eu peço que você deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações, que o canal está com a meta de bater aí 5 mil inscritos e também porque todos os dias, todos os dias não, rapaziada. De segunda a sexta, sempre em 1h da tarde, eu trago vídeos novos aqui no canal. Então já se inscreve e ative o sininho de notificações, que quando eu postar vídeo aqui, vocês vão ser notificados. Então, rapaziada, bora lá. O que é que acontece? Eu estou aqui nessa plataforma, tá, chamada de Midnit, na qual eu peguei aqui uma entrada que o nosso mecanismo mandou. Uma entrada de queixado, certo, aqui nessa plataforma. Eu vou colocar aqui para vocês, eu peguei R$50,00 aqui, ó. Odd 67, tá? Odd 67. Então, eu estou só esperando a odd desvalorizar, tá? Vou colocar aqui na partida. Assim que ela desvalorizar, eu vou estar ganhando em cima disso, tá, rapaziada? Assim ela desvalorizar, eu volto aqui com o lucro para vocês. É claro que eu não vou estar deixando aqui até o final da partida, né? Isso é óbvio, né, rapaziada? Isso é óbvio. O lucro vai vir antes. Então, eu vou estar aqui pausando o vídeo, certo? Eu vou estar dando corte no vídeo. Quando eu estiver me dando lucro aqui para eu estar encerrando, eu vou estar encerrando aqui, tá, rapaziada? Então, não saiam daí. Rapaziada, olha só que espetáculo. Simplesmente R$108,00 de lucro, tá, no queixote. Antes da partida começar. A partidinha é para o dia 16 às 8 horas. E aqui, como a gente pode ver, hoje é dia 14 de abril ainda. A partida é para o dia 16 de abril, beleza? Então, vou encerrar aqui. Vou pegar o meu lucro muito, muito top, rapaziada. Essa estratégia do queixote que eu mando lá no nosso grupo VIP. Rapaziada, olha só que interessante, tá, rapaziada? Eu estou, no caso aqui, ó. Coloquei R$100,00 como exemplo aqui para vocês, tá? Golden State, Ohio e Sacramento Kings, né? Aqui é basquete, tá, rapaziada? Independente do resultado, você ganha 100%. Isso aqui é Suribet, tá? Se você não conhece. Então, aqui, ó. Vai dar R$125,00, tá? R$125,00 aqui para mim de retorno. R$25,00 de retorno porque eu estou trabalhando aí com R$100,00 e um stake de R$100,00. Se a gente vir aqui, olha aqui, ó. 25%, como vocês estão vendo aqui, aqui na plataforma da SupraBet. Já aqui, rapaziada, na plataforma do Budog, olha só. Eu coloquei R$37,50. Vai totalizar um investimento de R$100,00, beleza? De qualquer jeito, eu vou estar lucrando 25%. Olha ali, R$25,00 e R$62,00, beleza? Então, o que é que acontece? Se a gente vir aqui na calculadora... Olha aqui, rapaziada. Como vocês viram lá, R$62,00, certo? R$50,00, tá? R$62,00 e R$50,00 mais R$37,50, né? É R$37,50. É R$100,00 aí investido, tá? Ao todo aí, como vocês estão vendo, beleza? De qualquer jeito lá, como vocês viram, 25% de lucro. Então, de qualquer jeito, eu ganho retorno 100% de 25% na SupraBet, beleza? Então, se você quiser fazer parte do nosso grupo VIP e receber essas entradas, beleza? Eu vou estar deixando o número do canal aí logo nos primeiros comentários fixados, tá, rapaziada? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho